Fala Fiel, depois da grande vitória contra o Santos pela Copa do Brasil, vamos reencontrar este adversário, só que pelo Brasileirão, neste sábado, às 7 da noite, na Nelkibic Arena. Três pontos serão fundamentais nessa nossa briga na parte de cima da tabela. O treinamento foi finalizado aqui no CT Joaquim Grava, os jogadores já estão concentrados aqui no hotel, dentro do próprio CT. E em um dos campos, o técnico Vitor Pereira, toda a comissão, eles tiveram a oportunidade de trabalhar. Não só academia e aquecimento, que é o habitual de início dos trabalhos, mas também um treino coletivo em campo reduzido e depois um trabalho específico de bola parada, de linha defensiva principalmente. E aí aquela história, né? Dá para esconder alguma coisa com dois jogos contra o mesmo adversário num espaço tão curto de tempo? O Fábio Santos Experiente falou sobre este tema. É, eu acho que todo mundo já se conhece hoje, né? Independentemente de quem comece o jogo, mas as equipes têm informações de todos os jogadores, sistema de jogo, pode mudar as peças, mas o sistema continua muito parecido. Então já é difícil você surpreender o adversário com o tanto de informação que todo mundo tem. É isso, Fiel. Tudo pronto então. O time está concentrado, vai para a Nelkibic Arena neste sábado, momentos antes da partida. Repito, 7 da noite o reencontro de Corinthians e Santos, só que agora pelo Brasileirão. Se você ainda não baixou, baixe o app Universo SCCP em todas as plataformas, de graça, concorra a prêmios, seja mais um Louco do Bando. Forte abraço.